A gestão passada não deixou nenhum recurso para o pagamento do salário de dezembro e, nesse momento, funcionários da educação, funcionários da saúde, funcionários da administração de forma geral, não têm perspectiva de receber o salário de dezembro. A administração atual diz que apenas se encontra em caixa pouco mais de 250 mil para honrar uma despesa de folha de algo em torno de 7 milhões. Precisamos que a justiça intervenha, que o salário dos servidores seja assegurado e a gente possa honrar os nossos compromissos. Queremos o nosso salário. Queremos o nosso salário. É situação difícil que os servidores públicos lá do município de Tobias Barreto, na região centro-sul de Sergipe, estão enfrentando nesse início de 2021. Lembrando que o salário venceu no dia 30 de dezembro. Já estamos no dia 12 de janeiro, então é algo difícil que a nova gestão está enfrentando. Eu conversava com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Tobias Barreto e amanhã iremos receber um vídeo de um representante da Prefeitura, vamos colocar aqui no SE1, sobre essa situação. A informação inicial do município é que a nova gestão assumiu o município sem caixa, sem recurso para fazer esse pagamento, está analisando, está...